Olá, sou Fabiane Tassi, sou conselheira federal, sou psicóloga social do estado de Goiás. Desde a minha formação em psicologia, nesses anos todos, tenho construído a minha atuação profissional na interface da psicologia com a assistência social, buscando refletir sobre o encontro da psicologia com as expressões da questão social e os desafios que essas situações nos colocam como profissionais de psicologia. Mês de agosto é mês do nosso aniversário, é um mês que a gente tem que celebrar, que foram muitas as conquistas nesses 55 anos, mas também, como em qualquer aniversário, é um mês que a gente nos põe a refletir sobre o que a gente construiu. É esse, então, o convite que eu quero deixar a vocês, é um convite à reflexão sobre a profissão que a gente está construindo, em particular no momento que a gente vive no nosso país, que exige de nós uma psicologia compromissada eticamente, implicada politicamente, independente do campo de atuação, seja na clínica, seja nas organizações de trabalho, seja no campo da mobilidade humana, seja nas políticas públicas. Uma psicologia com compromisso social em qualquer área, pois toda psicologia nos interessa. Legenda Adriana Zanotto